Olá pessoal, estamos aqui na loja personalizarte para mais um artesanato de minuto. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma decoração bem legal usando uma palavra de MDF e você pode usar papel ou você pode usar tecido para decorar essa palavra. Vou passar para vocês então a lista de materiais. Uma palavra de MDF, uma escrita, seja o que for, paz, amor, feliz natal. Papel scrapbook, lembrando que tem várias estampas de papéis, mas vocês também podem fazer com tecido. É só recortar o tamanho que vocês vão usar e usar o tecido também. Eu vou usar com papel que eu acho melhor e é mais fácil. Cola branca, verniz, rolinho, um rolinho pequeno, pincel, strass e tesoura. E uma bandejinha de isopor para a gente colocar o material que vai usar. Vamos começar? Então aqui pessoal, nessa que eu vou fazer para vocês verem, eu pintei lá todo o fundo de preto. Tanto frente quanto verso. Já envernizei a parte de trás também. Vocês podem fazer o fundo que vocês quiserem. Depende da cor da peça que vocês vão fazer. Como essa vai ser de natal, eu coloquei o preto para poder permanecer aqui em cima depois. Os detalhes desse MDF para ele destacar, para não misturar muito com a cor, para não ficar muito colorido. Então depois não tem segredo. Vocês vão pegar um papel de scrapbook e vocês vão riscar. Aqui por exemplo, para tirar um molde. Eu contornei com o lápis aqui e eu tirei esse molde de cada letra dessa palavra. Então não tem segredo. Riscou, cortou, aí a gente já pode colar. Então vamos colar então. Como é papel, a gente vai usar a cola branca mesmo. Deixa eu virar aqui. Vou passar com o pincelzinho mesmo. Mas vocês também podem usar o rolinho, como vocês acharem mais fácil, para vocês poderem utilizar. Aqui, ó. Espalha bem a cola. Deixando sempre bem lisinho. E uniforme. O Kim Kock pegue todas as partes da letra para que ela possa colar bem. Aqui. Aqui. Vou posicionar aqui certinho em cima da letra N. Aqui. Posicionei. É só eu apertar um pouquinho e segurar que ele vai colar. Certo? Aqui. Passa bem a mão para ele não ficar com bolhas assim, ó. Só apertar bem. Com a outra letra, a mesma coisa. O tecido também é a mesma coisa. Se vocês forem fazer com tecido, vocês vão fazer o mesmo desenho. Vocês vão riscar para tirar o molde da letra. Vão cortar com a tesoura e vão colar no MDF. Se vocês acharem mais fácil, como o tecido é mais mole, vocês também podem passar uma camada de cola ou de verniz em cima do tecido. Para que ele possa ficar mais durinho, para vocês poderem colar sem medo. Porque como o tecido é molinho, o verniz faz ele ficar mais durinho para vocês poderem colar. Aqui a mesma coisa. Espalha bem a cola. Aqui. Aperta bem, segura um pouquinho. Aqui o lado. Vamos colocar aqui um centímetro. Aperta só um, falta um L. Aqui a gente já colou. Agora eu vou passar o verniz para poder dar um brilho no papel. E também tem uma forma de hipermeabilizar o nosso papel. Um rolinho pequeno. Lembrando, pessoal, que todos esses materiais, tantas letras de MDF, o verniz, esses rolinhos, pincéis. Todo esse material a gente tem disponível aqui na loja para venda, aqui na loja Personalizarte. Só vocês virem até a loja e vocês vão poder ver a variedade que nós temos de materiais. Então, aqui eu não tenho segredo também. A gente só vai passar aqui. Ele vai ficar meio branquinho. Depois que a gente passar, a gente vai tirando o excesso. Vai deixar a mão meio levinha, só para tirar o excesso do branco que vai ficar aí em cima do papel. Está vendo que ele fica branquinho? Aí eu passo a mão meio de leve, rolinho quase sem peso na mão, para poder finalizar, para ele dar só um brilhozinho. E deixar o papel mais durinho. Vamos para a parte de baixo. A mesma coisa. Vamos passar aqui. Eu passo por completo o verniz em todas as letras. Fazendo com que pegue todo o cantinho. Para ele fazer, para ele poder fixar bem cada letrinha. Então, aqui. Depois, com a mão levinha, eu vou tirar todo o excesso de todas as letras. Certo? Feito isso, está quase pronto. Aqui também, eu já envernizei essas letras. Eu já passei o verniz dentro de toda a voltinha aqui da peça, para poder impermeabilizar o nosso MDF. Já está todo envernizado. Agora, para decorar, a gente só vai colocar uma tirinha de estraço para contornar. Vocês podem colocar em todas as letras. Eu vou colocar apenas as iniciais. E eu vou colar aqui. Sempre bem retinho. Agora, eu vou emendar aqui. Vocês vão virando, para vocês irem colando. Fazer a voltinha do F aqui. Não tem problema de emendar. Não precisa ser uma tira inteira, porque até porque não vai dar. Sempre no meio do caminho, a gente vai ter que emendar. Então, aqui eu vou começar aqui embaixo. E vai apertando com os dedos, para poder fixar todo esse estraço. Como aqui eu fechei o F, eu corto aqui. E continuo daqui para cá. Como se fosse uma emenda, uma continuação da letra inicial de cima. Aqui. Todo o contorninho. E é bom que, se você colocar em todas as letras, é uma forma de acabamento. Porque, às vezes, a gente corta com a tesoura, fica umas rebarbinhas ou fica meio tortinho. É uma forma também de acabar a nossa peça. De dar um acabamento final. Falta uma bolinha aqui, vou colocar uma bolinha. Olha que belezinha. Então, como a gente corta na tesoura, ele vai ficar umas rebarbinhas aqui atrás. Um pedacinho que vai sobrar. Aí, não tem segredo. É só pegar um estilete e você vai passando aqui atrás. Você vai cortando aqui e vai tirando essa rebarbinha. E está pronto, pessoal. Olha que belezinha que ficou. Lembrando que a gente está fazendo em clima de Natal. Mas podem ser com nomes de pessoas, dos filhos. Pode ser uma mensagem de paz, amor. Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um artesanato de Minuto para vocês.